A administração municipal de Itaió vem incentivando e dando todo o suporte para a equipe Zanata Esportes-Taió-Futsal na disputa do Torneio de Verão de Rio do Sul. Na última quarta-feira, a equipe taiouense garantiu a vaga na final do torneio, após uma vitória histórica contra a equipe do Moitas de Ituporanga. Aí o Hentor, a tentativa, chega com ele, fez o pivô, tocou bem, aí Deivão, vai bater, cortou para o meio, estúdio, gol! GOOOOOOOL! Deivão! Do Zanata Esportes de Itaió! É a virada branco, 4x3! A gente vem dando todo o apoio que a gente consegue, desde transporte até algumas outras coisas que a lei nos permite apoiar, parabenizar o Zanata, que teve a coragem e tomou a frente de fazer o time para a gente disputar essa competição. Nós entramos também na categoria de base, onde a gente conseguiu um terceiro lugar na categoria sub-9, sub-15, infelizmente nós não chegamos, mas a gente apoia muito a realização do torneio de verão e para a gente é uma honra estar nessa final. Eu, particularmente, sou novo, então para mim, com 26 anos, estar podendo ajudar a gente a chegar na primeira final da história de Itaió, eu não tenho palavras para agradecer e para expressar o que eu estou sentindo nesse momento, mas é uma felicidade imensa. E de acordo com o diretor de esportes do município de Itaió, Anísio Lutenberg Jr., há ingressos disponíveis para serem adquiridos em Itaió. Nós vamos estar vendendo ingressos aqui no Zanata, podem procurar ou o Zanata, ou podem procurar ingressos comigo, ou o Clóvis, o nosso atleta Clóvis também vai estar com alguns ingressos. A gente tem ingressos à disposição, um valor de R$ 15,00, transporte, a gente vai estar cedendo um ônibus, talvez dois ônibus, dependendo da demanda da população. A gente sabe que muita gente vai de carro, então talvez quem não quiser ir de ônibus, às vezes conversa com um colega, pode estar indo de carona, mas a expectativa da gente é de ter pelo menos umas 200 a 300 pessoas daqui de Itaió, torcendo pela gente, fora os nossos amigos do Alto Vale, as pessoas de Rio do Sul, que estão dando bastante apoio, estão mandando mensagem direto para a gente. Então a gente espera pelo menos fazer uma festa bonita lá no Rio do Sul. O empresário e responsável pela montagem do elenco, Carlos Eloy Valentini, mais conhecido como Zanata, convocou a população para torcer por Itaió. Quero convidar todo o torcedor itaioense e do Alto Vale, que a gente vai fazer a final, sendo a equipe do Alto Vale, contra uma equipe de fora, a equipe de Tubarão, que está representando o Lois de Blumenau. Então todo o pessoal do Alto Vale torcer para a gente, se fazer presente no ginásio, a gente vai levar bastante gente aqui de Itaió. Quem não pudesse fazer presente, assiste na rede web, mas a gente quer fazer uma grande festa e quem sabe buscar o título. Não é fácil, a equipe deles é uma equipe profissional, uma equipe que vive do futsal, grandes jogadores, uma equipe de liga nacional, mas a gente com humildade vai tentar buscar essa vitória e trazer esse título inédito para a cidade de Itaió. Maurício Sampi para a Rede Web TV, a sua TV online. Maurício Sampi para a Rede Web TV, a sua TV online.